Como publicar cartão de visita digital ou cardápio digital como se fosse um site através do Canva? Quer descobrir como? Fica comigo nesse vídeo que eu te ensino. E aí designers e amantes do design, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo Silva e você está no canal Design de Conversão. O canal feito para ajudar você a criar suas artes pensando de uma forma diferente, pensando em resultados. E na aula de hoje é mais uma daquelas aulas para responder uma das dúvidas mais recorrentes aqui no canal. Como publicar online um cardápio digital ou um cartão de visitas digital através do Canva? Se bem que não é uma dúvida tão recorrente assim. O que acontece? Muita gente que assistiu as aulas do ano passado de cartão de visita digital ou de cardápio digital viu que lá eu ensino como fazer isso. Porém o Canva sofre atualizações frequentemente. E sim, como você pode imaginar, essas mudanças acabam mudando a função de lugar. E alguns usuários não conseguem encontrar. E nesta aula o meu objetivo é mostrar onde está essa função e como é que você pode fazer isso de forma correta. E talvez você possa estar se perguntando agora. Rodrigo, você já ensinou a fazer cardápio digital e publicar online? Funciona também para cartão de visitas digital? E eu vou responder que sim. Com o Canva agora, aceitando de forma correta a inserção de links, você pode publicar sim o seu cartão de visitas digital de forma online para ele ser visualizado como se fosse um site. Ah, e se você quiser aprender a fazer esse modelo de cartão de visitas digital, clica no card que está aparecendo aí em cima ou no link na descrição. Pois essa é uma aula completíssima. Talvez a aula mais completa do YouTube sobre o tema. E se você também quiser aprender a fazer um cardápio digital como esse aí, que você pode também utilizar para criar catálogos digitais, também clica no card que está aparecendo aí em cima agora ou no link na descrição, pois nessa aula eu ensino passo a passo como você fazer isso. E aqui vai uma dica muito importante minha. Não é porque eu estou ensinando você a fazer um cardápio digital que você não possa utilizar as regras e os ensinamentos aprendidos com essa aula que você não possa utilizar para outras coisas. Sim, você pode pegar a mesma estrutura do cardápio digital e criar catálogos para lojas de roupas, para floricultura, sorveteria, pastelaria, joalheria, produtos de beleza, lingerie. O que você quiser, a estrutura é a mesma. Só basta trocar as informações, fotos e cores, beleza? Então chega de papo que agora eu vou te mostrar como é que você faz para publicar de forma online esses arquivos. Bom, então o primeiro exemplo que eu vou utilizar é com cartão de visitas digital. Nesse modelo eu coloquei links genéricos apenas para testar, tá bom? E se você quiser aprender como colocar links de forma correta através do Canva, clica no card que está aparecendo aí em cima ou no link na descrição desse vídeo, pois nessa aula eu te ensino como fazer isso também. Então vamos lá. É super simples, mas muita gente se perde nesse momento. Você vai vir aqui no canto superior direito, nos três pontinhos. Então você clica aqui nos três pontinhos, aí você vai rotacionar aqui, ver todas as funções que tem aqui no Canva e você vai encontrar a opção Website. Ao clicar aqui em Website, preste muita atenção no que eu vou mostrar para você. Você tem várias configurações aqui e ao mesmo tempo que tem os estilos que você pode utilizar para publicar de forma online o seu arquivo, aqui na tela aqui do Canva vai mostrando uma thumb de como funciona isso. Então nesse primeiro exemplo aqui, a apresentação, está aparecendo com duas setas, onde você pode ir passando como se fosse uma apresentação de slides. Então se você muda aqui para rolagem, aqui já vai mostrar como se fosse uma rolagem de site, exatamente como você vê site no celular, como se fosse uma rolagem de site. E aqui a outra opção que nós temos é a navegação clássica que cria como se fosse um menu. Aqui uma pausa para um adendo muito importante a respeito dessa função para depois você não vir me cobrar aqui embaixo. Então isso quer dizer que eu posso colocar menu e funcionar como se fosse um site? Não necessariamente. Algumas coisas funcionam e outras não. Eu não vou me aprofundar nesse assunto, pois isso é papo para uma outra aula. Mas nesse momento, não leve isso em consideração. Se você quiser, você pode testar, mas não me venha com pergunta a respeito disso sobre essa aula. Como eu disse, isso é assunto para outra aula. Beleza? Próximo estilo é o estilo padrão, que também é algo parecido com o site, porém ele vai esticar toda a sua imagem no site, ao invés do que no navegação clássica vai mostrar exatamente a dimensão da sua área de trabalho, como você estipulou no início do seu projeto. Então aqui o estilo que você deve utilizar para que funcione de forma perfeita, que não dê problema, é o estilo rolagem. Ao clicar em rolagem, você vai clicar em abrir site. Então ele vai abrir a sua arte como se fosse um site. E no computador, se você roda com o mouse, ou se você rola aqui na barra de tarefa, no caso se o arquivo tiver mais de uma página, ele vai rolar exatamente como um site. Então aqui nesse exemplo do cartão de visitas digital que eu fiz, ele tem duas páginas. Então percebe que ele vai rolar nas duas páginas. Então é esse link aqui em cima que você deve copiar e compartilhar, caso você queira que o seu cartão seja visualizado como um cartão de forma online, e não em PDF. Então eu já vou copiar esse link aqui e enviar para o meu próprio WhatsApp, pois ao final dessa aula eu vou testar ambos, o cartão de visitas digital e o cardápio digital, para mostrar para você que funciona e como funciona no celular. Então com o link do cartão de visitas copiado, eu vou enviar para o meu próprio WhatsApp, eu já vou deixar aqui. E agora eu vou publicar online a versão do cardápio digital. Então eu estou aqui com a versão do cardápio digital, então também como lá no cartão de visitas digital, aqui tem duas páginas também nesse cardápio. Poderia ter mil páginas, não importa. Vai funcionar da mesma forma. Então recapitulando, você vai vir aqui em cima nos três pontinhos, vai clicar novamente nos três pontinhos, porém pode ser que ao usar uma vez já apareça o site aqui em cima para você, porque aqui em cima aparecem as funções recomendadas ou as funções que você mais utiliza dentro do Canva, beleza? Não é compartilhar link, tá bom? Você vai vir aqui em ver tudo, vai rolar novamente até website, e aqui em website você vai escolher a opção de rolagem. Feito isso, basta clicar em cima de abrir start, aguardar que o Canva faça o procedimento de gerar uma versão online do seu arquivo. Então você vem aqui em cima, copia esse link, e você envia para as suas redes sociais, para o WhatsApp, ou você também pode encurtar esse link. Afinal, é um link comprido e talvez as pessoas, os usuários possam estranhar esse tipo de link. E como é que você faz para encurtar o link assim? Basta você vir no Bitly, e aqui embaixo você cola, clica em shorten, e ele vai gerar um link encurtado, que quando você copia, é um link bem menor e mais apresentável. E sim, você pode melhorar e você pode personalizar esse link. E se você quiser aprender como é que você faz para personalizar, principalmente se você quiser utilizar o Bitly para fazer métricas sobre cliques em cima de cada link, clica no card que está aparecendo aí em cima, ou no link na descrição, pois nessa aula eu te ensino como utilizar essa ferramenta, ok? E beleza, agora eu vou testar esses links, vou enviar esse link, Bitly aqui também, para o meu WhatsApp. Então, aqui no meu WhatsApp web, eu colo e envio para mim mesmo. E agora nós vamos testar. Bom, agora de posse com o meu celular aqui na minha mão, eu vou clicar no primeiro link que eu compartilhei, que é o cartão de visitas digital de forma online, que é esse link maior aqui. Quando eu clico aqui, ele vai abrir no navegador o meu cartão de visitas digital. Então, note que vão aparecer as duas páginas. Tem a primeira página e também a segunda página. Então, está aqui a primeira página e a segunda página. Percebe que está em modo de rolagem. Então, eu consigo movimentar para cima e para baixo. Então, só a título de exemplo, eu coloquei aqui nos links para fazer o teste, o telefone do Mercado Livre. Então, se eu clico no primeiro telefone, que é o de ligar direto, ele vai abrir aqui minha área de discagem e vai aparecer o número do Mercado Livre. Então, quando eu volto aqui no cartão e clico em cima de abrir o WhatsApp, ele também vai abrir o WhatsApp do Mercado Livre para começar uma conversa com o Mercado Livre. Se eu clico em cima do Instagram, ele vai abrir o meu Instagram. Se você não me segue, já aproveita para me seguir. O link está aí na descrição. Você pode pesquisar por Rodrigo, underline H, underline Silva, lá no Instagram. Beleza? Então, beleza. já deu para perceber que os links estão funcionando no cartão de visita digital de forma online. E agora, eu vou abrir o link do cardápio digital. Vou clicar aqui nesse link do Bitly, que eu acabei de compartilhar aqui. Então, ele vai redirecionar para o link do cardápio digital online feito no Canva. Então, estão aqui, novamente, as duas páginas da minha arte lá no Canva. Então, se eu clico em cima de um desses lanches, aqui nesse caso, o lombo defumado, ao clicar, ele vai abrir para mandar mensagem lá no WhatsApp. Aí, bastaria dar continuidade na conversa. E também, já aproveitando para responder uma das dúvidas que muitas pessoas já fizeram para mim a respeito do formato do link que aparece. Aparece aqui, www.canva.com.br barra design, barra esse número tudo comprido. Muita gente já perguntou, tem como mudar isso? Eu vou responder. Não tem como. Você está usando a plataforma Canva para criar a sua arte. Ou seja, você está utilizando o site do Canva. Se você está publicando online, você está publicando online a partir do site do Canva. Não é o seu site. Então, é óbvio que vai sair com o endereço do Canva. Ah, Rodrigo, será que então eu pagar a versão Pro vai corrigir esse problema? Não. Você está utilizando a plataforma Canva. Qualquer substituição de URL, se você quiser utilizar uma URL específica, você deve ser o dono da URL. Ou o seu cliente ser o dono da URL. Ou seja, você precisa ter um site seu. Isso envolve duas coisas. Primeiro, ter um registro da sua URL. E segundo, ter a hospedagem da sua URL. Isso não é tão complexo, mas não é assunto para essa aula. E existe sim uma opção que é você embedar uma arte sua que você fez no Canva dentro de um site seu se você tem um site onde a sua hospedagem utiliza WordPress. Também não é um assunto para essa aula. Eu pretendo sim trazer em aulas futuras a respeito disso. Então é isso. Nessa aula eu te ensinei como é que você faz para gerar um link para a publicação online de uma arte a partir do Canva. E aqui eu utilizei como exemplo o cartão de visita digital e o cardápio digital. E talvez você já esteja até pensando. Sim, dá para você fazer algo como se fosse uma árvore de links. Algo parecido com o Linktree. E em um vídeo futuro eu pretendo fazer uma aula ensinando passo a passo como fazer isso. Lembrando que aqui no canal existem várias outras aulas onde eu ensino você a criar suas artes completamente do zero. inclusive as aulas já citadas aqui de cardápio digital e cartão de visita digital que pode te proporcionar renda extra. Então basta explorar pelo conteúdo aqui no canal e maratonar os meus vídeos. Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, já sabe né? Deixe seu like, inscreva-se no canal se você não for inscrito ainda. Deixe seu comentário com crítica ou sugestão. E se você achar que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas compartilhe Design de Conversão falando em design pensando em resultados. Obrigado por assistir esse vídeo e te vejo nos próximos. Até mais!